E aí E aí E aí Quando você quiser começar, Night que começa, certo? Isso aí Night que começa, família Atenção máxima Oh 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 Oi 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 Ei Mas você sabe, né, tio, que eu chego aqui, estou matando esse baba-ovo Caralho, é muito diamante, é muito ice Parece que estourou uma explosão de carbono logo no meu pescoço, caralho Aqui Você tá ligado no meu fazer o que? Eu vou rimando, acelerando, só mostrando que é o meu vocabulário Mas ae Foda-se Porque você sabe que eu nem tô entendendo o porquê Foda-se você tá de rolha ou de cá Se o tempo da morte vai no mesmo tempo, tiozão Aqui, mas você sabe, então pode, pode Você é um arrombado, só que vai morrer hoje Precocemente Seu relógio tava adiantado Tava adiantado Ué, você sabe que eu te mato numa improvisada A chapa esquenta Mas é você que tá queimando largada, né, tio? Você sabe que eu vou desenvolver no pensamento que eu tenho talento Então pode pá Porque eu não quero te matar Eu nem quero te atacar Eu só quero te reculturar Pra você ser um MC melhor aqui Minha verdade é nu e crua Caralho, puta decepção Vi você lá no freestyle Eu esperava mais quem rima tanto tempo na rua Nossa Mesma fita Nós vai que vai Vai que vai Vai que vai Explosão de carbono Você acha que é homem Na rima você some Agora meu parceiro não consegue desenvolver Só que aqui nesse truque Deixa eu te explicar Agora mano você não andou de tuk-tuk Nessa rima que não é look Você mandou o flow de treco e você é o Jayalook Nem sei Sou da Bahia mas estou na pista Real vai chegando Tacando fogo na lista Você acha que é homem Só que não resolve suas fitas Enquanto o real rima A rima que multiplica Eita porra Caralho, cachorro Falou que fosse o Kant ou o Tavinho ou o Jayalook O bagulho é foda Falou que você tá fazendo copy aí Mas quem vai falar se é verdade ou não É a galera do chat aqui Tem alguém que volta Aí volta na responsa A gente tem que ganhar no ataque Porque Knight ganhou 1x0 no ataque Certo meu mano Parceiro Vou até botar a cara aqui não É pica não sei se você tá vendo a live Mas nada está perdido Tá ligado cachorro Tô ligado cachorro E aí Augusto Oliveira Solta aquele bich pra nós Uuuu Yeah Hã 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 Batalha da gente dela tá na casa É assim ó Hã Ele falou de carbono mano Deixa eu te explicar pra ti Só que Real vai te explicar meu mano Que você nunca foi MC Tá ligado vagabundo Mano a rima que nevrasca Cê falo de carbono Meu parceiro Cê tá gelado Realzinho é Alaska Pô Tá pensando mas cê não pode Não fode Essa rima Realzinho é o Freud Só que cê tá ligado meu mano Agora na rima cê morreu de necrose Mano tá cheio de neurose Mano neoneiro se jujão Real vai fazendo essa rima Meu mano não sou vacilão O binde indaga eu voto filho Só que mano esse é o descarrilho Só que Real aqui é o trem Você tá moscando eu te passei no trilho Volta Só que o beat acaba E o meu sangue não é suicida Real vai matando tá ligado Nem que seja com a própria vida Eita porra E aí Night Ah Não vamos deixar não né rapaziada Eita porra chamou na responsa E aí Augusta Oliveira Assim que eu gosto tio Solta o beat Solta o beat Então ó ó Então beleza Já é a look né Wait Ei ma você sabe que pode pá É Tuk Tuk É Jaya Look É o Tuk Tuk Que eu conheço aquele carrinho Alto Rikisha Alto Rikisha Agora você reza pro seu orixá Porque eu vou jogar seu corpo no mar Pode até me chamar de Night Flow Iemanjá Iemanjá mas cê não vai manjar Você falou que é Alaska Você só vai se lascar Se lascar Ma você sabe que agora Cê sabe que minha rima que deixe É tipo Você vai se lascar Eu te ganho no rap No trap e no funk Exclama só de peixe Ae Não sei se você entendeu É missiloma Cê fica na loma Porque cê parece uma lombrigante E chamou até de lombra Porque todo mundo me lembra Quando eu chego na batalha Animando a plateia O meu verso que é a área Mas você sabe Então escuta o Free Derrubando a área É penalty Então eu não copio ninguém Você pelo seu jeito Tá muito tenso Rima no bossa Cê copia o Gold Eita porra Criticou logo o parceiro Gold Falou que você parece o Gold E aí Realzinho Qual que é a fita cachorro Que bagulho é esse Vamos ver Vamos ver se tu foi buscar Tá ligado Vamos ver se foi 2 a 0 A plateia que vai dizer A votação tá na tela Certo Número 1 Quem gostou das rimas De Knight Número 2 Quem gostou das rimas de Realzinho Knight que terminou Realzinho que começou Vocês que vão escolher Certo família Unanimidade 100% dos votos Para Knight Certo Knight levou 2 a 0 Valeu mano Satisfação Satisfação cachorro Batalha da Gentalha tá aí Segue no Instagram Batalha da Gentalha é nóis Tamo junto Batalha da Gentalha